Esse é o Marciano, o grande Marciano, tá só aqui com o seu cacetete, com o seu segurança total Marciano, o João Ferreira acordou, já trouxe café, já tomou um cafezinho, tá de boa Cadê o grande amigo Arnaldo? Tá dormindo ainda, não vai acordar ele não Chama ele lá pra tomar um cafezinho que eu tô lá Café com leite, café com leite, pãozinho assado, queijinho, aí tá certo, esse é o grande Marciano que tá abertinho Olha o grande Marciano, tu é uma fera, ô Marciano, e esse cacetete aí, pra que é? É despertou Teus cachorros é Marciano? É E eles tentam te pegar lá Marciano, quando tu vai? É, por toda parte Hã? Toda parte, quando você vai eles vão Eles são bravos Marciano Já tentaram te morder alguma vez? Já que eu vou Ele já tentaram te morder Marciano alguma vez? Já Já? Já levei uma mordida já Foi mesmo Marciano Mostra aí o cacetete Mostra aí, olha pessoal Ah, esse aí, aí dano na cabeça aí Ô Marciano, e se pegar em cheio, não mata não? Mata, não mata Só pra fazer medo, só Só pra fazer medo, né? Ele já tem medo de tudo, né Marciano? É Quando vem Rapaz não rama não, que o Marciano do cacetete vem ali Tá vendo aí, pessoal? Marciano anda priminito, viu? Cachorvinho ali morder, vai levar uma cacetada Eita, Marciano Pois é, o grande Marciano Olha o meu amigão Cadê amor? Não, tá em casa Tá em casa Marciano, você tá mais gordinho, né? Tá mais tranquilão Aí tá certo, tá só de boa Tá bem servadinho, bem arrumadinho Muito bem, Marciano Isso é um grande amigo de tapetinho Que todo mundo gosta de você Valeu, grande Marciano, nosso amigo Estamos aí vendo o Marciano de tapetinho